Ele vem para a cobrança, cobrança para a equipe do Pato, se armando nas movimentações, rolou o Gé num dois, barão, ele tentava achar o Caio Barros, a bola com o Caio Barros, pega o Caio, mentira, é pagodeiro, é pagodeiro dos bons, gosta de um bom samba né, Gé, segura, já tocando atrás vem a batida para o gol, para fora. A equipe do Pato né Raoni, tem uma boa parte dessa equipe aí que é bastante experiente né, podemos colocar o Sinuê, o próprio Johnny. Olha o giro e a finalização e o Johnny faz grande defesa. Vamos ver o ataque? Ataque com o Xaropinho, tocando no fundo e ficou caído ali o Xaropinho, bola rolada para trás, uma bomba do Léo. Prende um pouquinho mais agora o Caio Barros, o que faz, toca com o Duduzinho, Duduzinho segura um pouco mais essa jogada também, devolução para ele, vai se armando o Duduzinho no jogo individual, colocou na frente, bateu. O Índio, você colocou o Índio mais novo que eu aí, não é? Ah não, o Índio é verdade. O Índio, olha aí, Cabriuva na cara do gol, rolou, já bateu para fora. Bob na bola, ele e o goleiro, gol do Santo André Inteli. Mas precisa ter mais atenção, Pato, e o torcedor do Santo André Inteli vai gostando da disposição da equipe fora de casa. Varão, lindo balanço, clareou, pega o Caio. Com o Jackson Samurai, tocou para trás, olha o Gé, clareou para bater, brigou com a marcação. E agora vem o Israel, contra-ataque do Santo André Inteli, dois contra dois, Israel tocou. Retardo um pouco a ação, Santo André Inteli, agora o Xaropinho bate. 3.5, né? Faltando nove minutos. E olha só o gol! Gol! Caio! É do Santo André Inteli! Caio Barros, Johnny. Caio Barros toca na frente, olha a bola dentro da área, já bateu, Caio! Deixar de falar da defesa da equipe do Santo André, né? Olha que bola do fundo, o quadra vem, o Pato chegando! Gol! Do Pato! Em quadro Danilo Barão para fazer essa cobrança. O Caio Barros, um pouquinho mais aberto pela ala esquerda. O Ian também. Barão, rolou! Ih, rolou errado o Bob! Gol! Do Santo André Inteli! Danilo Barão, ainda tem jogo, hein? 2.20 restando. Caio Barros, Barão bateu! Gol! Do Pato! Acelera um pouco mais essa transição em busca do empate. O Pato tocou, Caio Barros olhou. Barão tocou, Ian bateu! Gol! Do Pato! Do Pato! Do Pato! Do Pato! Dande.